Dois carros se envolveram numa batida frontal nesta madrugada de domingo por volta da 1h30 na avenida Carlos Platzec, subida para Figueira. Um veículo Gol de placas BCC 3627, conduzido por Danilo Marcelo Soares de Oliveira, 23 anos, acompanhado de FTJ de 17 anos, descia a avenida e colidiu com o Corsa de placas CVY3932 que vinha no sentido contrário, onde estavam Thaís de Lima Barbosa, de 21 anos, e Raquel Carlos de Souza, de 18 anos. Todos foram atendidos pelas unidades de resgate do corpo de bombeiros. Os quatro foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa de Presidente Venceslau. As duas moças tiveram ferimentos leves e os dois rapazes inspiram maiores cuidados, mas não correm risco de morte. A polícia técnica foi chamada para investigar as causas do acidente. A pista ficou interditada para a ação da perícia e também dos guindastes na retirada dos dois veículos.